O voto é o voto de gratidão, essa é a hora de estar em porta em porta e dizer o seguinte, o voto do doutor Peixoto, mas é, vai ser agora o voto de gratidão, por tudo que o Peixoto fez, faz e ainda vai fazer com o Pesquenha, por isso doutor Peixoto, mas é, nós somos a terra da graça, a terra da graça, nós somos a graça, nós somos a graça da bandeira que me representa 5% do alto, 5% do alto, e só o alto que nos ajuda, que é isso, eu na verdade eu sentava naquela música, já como o Pesquenha só muda do Peixoto, quando tem pessoas que estão na cidade, a cidade só cresce quando tem pessoas que querem fazer, meu amor, que ela cresça, e agora nós vamos trazer aqui um presente para o futuro, um presente de Peixoto, que junto com o Pesquenha, vão fazer e vão trazer a revelação de Peixoto, essa, esse presente, é aquela que está escrito no Apocalipse João, é a grande senhora, é aquela que enfada a cabeça da serpente, e é aquela que vai trazer para a Pesquenha, nossos dias, na saúde, na educação, na justiça social, e os dias, na cidade, no Pesquenha, na verdade, e por isso, vai nos pegando a escritóis, a imagem da sua carvada, o que é ela, que vai multivar e receber com várias, uma salva de palmas, a nossa união da graça, é ela que vai nos conduzir, até o dia 30 de outubro, para o meio de pesquenha, E nós vamos desculpar agora com as palavras daquele que nós vamos votar, vamos dar um fato de um gabinão. Para o mundo desculpar! Para o mundo desculpar! O que é o dia? O que é a paz da lula? O que é a paz da lula? A paz da lula? Boa noite a todos, prazer em estar aqui com vocês Eu sou muito acostumado a dar aula com as coisas Mas eu estou dizendo a vocês que eu estou dizendo que não é alguém emocionado quando eu estou em estar aqui E feliz por vocês estarem aqui conosco Esse grupo que está aqui é o que nós achamos que é o que nós Um grupo que tem hoje muita conversa, muita discussão Muita gente que cedeu esse passo de uma maneira muito gentil e pesquisa Pra gente fazer essa construção Vocês podem estar lá escolhendo tudo o que se conversa hoje Mas isso é o que vem conversar Nós definimos a sucessão de novo de novo pra hoje Então até achei estranho e maravilhoso Nós conseguimos colocar a patologia nessa vitória E uma coisa que desenhamos em chapa e a perda da oposição É chapa É chapa Eu gostaria muito de citar o nome de todos os que estão aqui E todas as pessoas que estão em meio na formação desse chapa Mas a gente pode ver que se é frio Então esse pessoal do chapa Que é uma oportunidade fundamental Se essa eleição fosse hoje E se contasse o capital político e cada um vir Nós já teríamos que fazer a eleição Porque o capital mínimo está aqui A chapa político de gênero de foco e de gênero de foco Então eu fiz um pouco Não gostamos ainda agora com o Paulo Que é uma pessoa que vai ser fundamental Com essa companhia Fundamental O Paulo tem que estar junto com a gente Porque esse processo foi muito difícil Mas é uma pessoa que vai ser muito bonita E cada um vir Eu tenho certeza Eu tenho certeza Ele não brata com você hoje Mas ele pode estar em breve com a gente Eu tenho certeza Não só ele Muita gente vai vir pela nossa Muita gente Eu não tenho raiva Eu não vou mudar Você me conhece Eu sou uma pessoa que eu venho Em princípio E tenho certeza Que algumas pessoas que estão pra lá em Alacos Eles vão ter que a verdade daqui O nosso favor Então você vai sentir E virar a gente aberta Porque nós não vamos ser perfeitos De uma raça só De uma cor só Nós vamos ser perfeitos De toda raça De toda cor Como todo mundo Eu vou fazer mais uma conversa Com vocês Os que não me conhecem Eu já sei que o pesqueiro é na Alfa Aqui Mas se alguém que veio lá na prova Eu não sei mais o que eles falam Eu vou dar um curador Nessa semana A caixa que eu nasci Eu nasci aqui Eu nasci em uma caixa Aqui Ah Nós Eu fiz o pé aqui No arquivo de artes comercial Estudei no arquivo de pesados pobres Me formei em medicina Fui no Rio de Janeiro Voltei E voltou para medicina Vem que eu voltei Como médico Como médico Como médico E como médico Eu vou morrer E vou atuar Sempre como médico Pesqueira Vai ter um só Vai ter O que morre no médico Vai ter um preciso Preocupar com o povo Quando a gente Conversa com uma amiga Todo esse movimento Que foi feito Eu queria muito Que vocês me entendessem O trabalho E a necessidade De uma amiga Estar junto com a gente Não é da boa Meu filho Foi vice-prefeita Junto com ela Eu fui vice-prefeita Junto com o Cleio Nós que na última eleição Nós vivemos junto Eu trabalhei a honra Junto com Maria Então eu me sigo Junto com vocês Não só de vocês Eu me sigo junto De vocês E vai que vocês Viveram Com respeito Carlinhos Assim como Pelo seu Procurador E esse Procurador Não esqueçam Nunca disso Nós não estamos aqui Para disputar o lugar Nem estamos ali Para ser melhor ou pior Nós estamos aqui Para juntar E para dar uma esperança Eu quero ver de novo Um povo de pesquisa Eu quero ver de novo Um povo de pesquisa Que tem a cara De flores de água Que a gente não vê mais Parece que tem um clima ruim Parece que tem um anudo Que tem que estar Na cabeça da gente Não é assim Deve ser Nós estamos com corrazo De enfrentar essa luta Junto com vocês Para a gente mudar O destino do pesquisa Cabe ao povo de pesquisa É avaliar A avaliação Que foi feita Nesse um ano E oito meses É que fale Ao que foi feito Durante os anos passados No governo Principalmente em Maria E do governo de Filipe Ou Na seriedade Do grupo Que a gente está vendendo agora Que o padre nos cabeceira É isso Que você tem que dizer ao povo É isso Que você tem que dizer ao vizinho Essas 500 pessoas Que tem aqui Se você falar No marco Já estão 5 mil A gente já fica Os votos obrigatórios Lá de cima Na setel E a gente vai Vinar o voto Conversa Com ideia Mostrando o trabalho Que Maria fez Mostrando o trabalho Que o professor Que tem aqui dentro De pesquera E nunca deixou A gente vai ajudar o povo Por isso que tem que dizer ao povo Mas carinho E por que eu vou Pair Maria José do Cristo Eu vou passar Três horas Falando Que Maria José foi Que o professor Que o professor Que o professor Então vocês Vem argumento Para falar sobre isso Nós Vai ser uma caminhada longa Esses tiradinhas Vão ser grandes Vai ser uma campanha Que inscrito Não se nutram Mas é uma campanha Que proposta Não é uma campanha De guerra Não é uma campanha De brilho Nós não queremos isso não Nós queremos mostrar Que nós somos melhores Do que eles Na administração E nós queremos dizer É só isso Que a gente quer mostrar E vocês Uma peça-chave Essa liderança Que está aqui Maria José E todo mundo Que está aqui atrás Essa é uma parte Da campanha É importante É A parte mais importante Da campanha São vocês Sem vocês A gente vai Pra cumprir Não arruma Peça um avocinho Explique Mas eu não tenho tempo Tem que ter tempo Durante 30 dias Porque esse é o futuro Que diz que É o destino Dos nossos filhos Você não compreendo ainda A ideia Do que a seleção Representa Ela vai trazer Para os nossos filhos E talvez Para os nossos netos Não pode continuar Não é possível Que ninguém Estenda havendo Uma administração Desastrosa Da cidade de Pesqueira E vocês sabem E vocês sabem Por que Está desastrosa Porque eu não tenho Isso Parar Uma linha De péssula Com dois Pesquer Não tem Não tem Não tem Doce Pesquer Não é melhor Em ter um É melhor Que a Unipeste Não é melhor Não Não tem 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 Se o senhor Acha que vai Na frente Pode ter Doce Pesquer De pesteira Leve ali na porta Pode Barri de novembro Se o senhor Se tiver Pesquer Vai ter Doce Pesquer Doce O senhor E o povo E o povo Isso sim Não pode Aplausos Aplausos Não falo Que eu não Estou Aplausos Que eu me acerdeiro Marisa Mas a gente Encerrar Nós temos Nós não podemos Falar aqui De propostas De governo Nós somos Nós somos Isso aqui Eu mostrei Ele colocou Muito bem Quando falou A respeito A recepção De um Dito Ele mostrou A pessoa Nós vamos Aplausos 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 Se eu for Prefeito Que tiver Aplausos 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 O senhor Vai notificar A saúde Terceira Pode ter Certezas Porque eu posso Vê-lo para você Agora Mesmo se eu Começam Ainda Governo Porque nós Notificamos Quando nós Vamos Aplausos 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 Lá Nós vamos Fazer Aplausos 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 Daqui eu gostaria de mostrar uma mensagem para vocês Aplausos 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 Mas não custa nada Aplausos A partir da hora Saírem daqui Com um pisamento só Eu vou sair daqui Que eu consegui 10 votos E nós vamos Ganhar É o que ganha Aplausos 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 Muitos dias Parada Do futuro Prefeito De Espeia É o que Aplausos De Espeia É o que Aplausos É a fé É a fé É a fé É a��etono É o que Na Porque É a É a Bakas Da Espeira Faz o que Será Que a gente Mas não É aª perspective É o que O que É a É o que É a esperança É o que É a É a Nossa Que é De Espeia É a fé Vamos lá Na teia E você A gente vai agradecer ao pessoal do motor, do papagaio, do salão, do milagroso, do bloco pra joelho e você que saiu da sua casa, de joelho, de escutar o palácio da mudança, o palácio da vela, o pessoal de fuduca. A gente vai suver, vai suver, vai suver a esperança do pessoal de fuduca, do palácio da vela, o pessoal de fuduca. Eu disse, eu disse, eu disse, eu não tô deixando, vim se fazer demais. Eu vim porque...